Chegou a hora das notícias do dia, vamos agora com a hora certa. Pra você que está conferindo, pega o seu relógio, coloca junto com o nosso. São exatamente 7 horas e 56 minutinhos. E a gente começa falando de oportunidade de emprego. Foram divulgadas novas vagas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho. As vagas são para vendedor pracista, com ensino médio e seis meses de experiência. E já para as pessoas com deficiência, tem oportunidades para atendentes de restaurante, pizzaria e servente de limpeza. É preciso ter ensino médio, mas não é exigida aí a experiência. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos na sede ou nos postos de atendimento do NAT. Carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. A sede do NAT fica na rua Santa Luzia 680, no bairro São José, aqui em Aracaju. E a gente agora vai falar sobre o mercado financeiro, que aumentou pela quarta semana seguida. A projeção para a inflação este ano, após o aumento da tributação sobre combustíveis, desta vez está com a projeção para o índice nacional de preços ao consumidor amplo, subindo aí de 3,45% para 3,5%. Essa estimativa aí consta no boletim Focus, uma publicação divulgada no site do Banco Central todas as semanas, com projeções para os principais indicadores econômicos. Para 2018 aí é mantida a taxa de 4,2% a quatro semanas consecutivas. As estimativas para os dois anos permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%. E olha só, o produtor rural do Baixo São Francisco está comemorando a safra recorde na produção de arroz do mês de julho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção sergipana do mês de julho em relação ao mesmo mês de junho registrou um aumento em mais de 30%. Quando comparado com a safra de 2016, o resultado foi ainda maior, quase 64%. Foram produzidas 54 mil toneladas de grãos. E os dados indicaram que a produção nacional de arroz em casca alcançou aí 12 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de mais de 16% em relação ao ano anterior. O estado de Sergipe não ficou atrás e conseguiu se destacar com mais de 54 mil toneladas. Um aumento de 63%. Essas foram as nossas notícias. Continue aqui, tem muita informação para você. Mas olha só, agora é hora da gente falar sobre um veículo que foi roubado, tá? Nos nossos informativos, a gente vai mostrar para você aqui a foto de um veículo que foi roubado e que ainda não foi encontrado. É isso mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse veículo, que quem encontrar esse veículo a gente vai poder ajudar, não é? Através de informações. E daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.